Você já ouviu falar Daniel Madeira Pua? Época 2015, eu não sei hoje Se ele trabalha ainda, na época me ajudou bastante Cara, pro Brasil eu não conheço Muito de Pua não, cara, conheço alguns da Gringa, só que eu vi um vídeo ou outro Tem coisas que eu gostei bastante, o Todd O Austin Summers O... como é que é o nome do outro lá? É... o Justin Eu vi uns infields Deles, foda E vi algumas explicações sobre, tipo Calibragem, quando a menina dá um pullback, essas coisas E tal, foto de valor Uma parada que eu tava precisando usar na época Pra mim, pessoalmente, eu dei uma pesquisada Mas eu nunca acompanhei muito Pua Assim, de maneira assídua, principalmente os brasileiros Então eu não sei quem é, você conhece? Cara, é que assim, o negócio do Pua Eu não conheço, mas Pra mim é que nem Transformer, tá ligado? Você viu um, você viu todos Entendi Entendeu? É que nem Transformer Exatamente, tem os bons, tem o filme bom dos Transformers É Eu já conheço uns caras que Já são, tipo, os caras da hora do pull Então eu não preciso conhecer o resto, tá ligado? Eu penso assim Entendi, você já tá... Então eu não fico pesquisando Exato, é Eu sempre soube, assim, que tinha Eu sempre soube que tinha o Feal Eu sempre soube que tinha o O Gambit e tal Tinha o O Luiz também Que Luiz é um cara que eu troquei ideia com ele E troquei ideia com ele E vi que ele manja Luiz do mimimi? É Sim Então quando eu troquei ideia com ele pessoalmente Eu não sabia quem ele era Só que ele veio trocar ideia comigo Conversou e tal Lá no podcast que eu fui Lá no Jean, inclusive Aí eu falei Pô, esse cara tem uma ideia da hora Ele sabia um pouco sobre head também E aí, beleza Entendeu? Assim eu conheço pessoas assim Eu não vou sair Não pesquiso Não acompanhei pull nessa época Entendi Nunca me interessei É que pra mim o pull assim que eu gosto, cara É os pull que pega muito da head peel e usa, entendeu? Muito técnico com termos e tal Que no Brasil o Gambit sempre trouxe mais uma parada bem técnica Ele tinha até lá o CQC Ele tinha o IDI, o IDD e tal Esses negócios, o Open Tem uns pull que eles são muito Vou chamar de blue peel, entendeu? É um negócio de sedução Mas que não é muito head pilado Que explica muito da natureza feminina Dos gatilhos, do não sei o que Do anti-slut device Esses caras nem usavam muito esses termos Às vezes primeiro de cancelamento Não, tudo isso eu aprendi pela head peel, mano Então, eu aprendi pela head peel Eu aprendi pela head peel E o Mister, ele falava essas coisas no livro dele Por isso que eu tô falando O pull da gringa, ele tinha muito head peel Ah, da gringa, com certeza O da gringa tinha O do Brasil os caras não traziam muita head peel Não, aqui os caras Eu te ensino a ser um cara assim Ah, você vai ficar desenrolado Ah, porque você Não é técnico, é superficial Os caras só ficavam Os caras não entravam no fundo do SD Não, os caras têm uma técnica Mas a técnica dos caras é tipo Vou te ensinar tal coisa Tipo, sabe? Ele já começa mais Eles focam muito nessa parada assim Tipo, abordagem Sabe? Ir diretamente na pessoa Parar a pessoa Trocar uma ideia Entendi O Elias, ele mesmo Quando ele falou assim Não tem muita head peel da natureza feminina Você quer dizer, né? É, exatamente Os pobres lá trazem muito Head peel da natureza feminina Não tem, não tem Não tem muita head peel da natureza feminina Não tem muita head Não tem muita head